Olá Augusto, olá a todos que acompanham o nosso jornalismo Rota da Notícia. Estamos na Avenida Raimundo Xavier Menezes, conhecido como Paulo Souto. A parte asfalto que está perfeito, mas comerciantes e até moradores e pessoas que trafegam pela Avenida estão reclamando sobre a falta de drenagem urbana. Vamos conversar. Você que é comerciante, tem a sua loja junto, que é de milso. Fala um pouco aí essa falta de boca de lobo. Então, no momento, o que a gente está precisando, primeiramente, prefeito, seria as bocas de lobos, né? A cada 300 metros e, se possível, também os quebra-molas, porque o pessoal passa em alta velocidade aqui, né? Mas, a princípio mesmo, precisamos de boca de lobo aqui na Paulo Souto, né? No caso, em frente da sua loja, a gente vê muitas poças de água. Vocês precisavam até colocar um piso, uma melhoria, uma reforma, mas, infelizmente, não pode colocar até o momento. É, até o momento. Para vocês terem ideia, como que estão os carros, né? Repoerados, por quê? Muita areia, porque quando fizeram o recapeamento da avenida, não varreram. Porque eles jogaram a terra e não varreram areia. E aí ficou, como vocês estão vendo aqui. Quando seca, muita poeira. Muita poeira, até para a gente mesmo respirar está difícil, né? Porque a gente fica o dia inteiro aqui na frente da loja. Então, está complicado. A gente agradece a sua participação com a gente. Opa, que é isso? Se precisar, chama a nossa redação, que nós estaremos aqui disponível. Ok, eu que agradeço, obrigado. Com imagens de Cleito Natan, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto